Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Basel e Manchester City Jogo de Ida da UEFA Champions League, temporada 2017 e 2018 E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais E é isso aí galera, vamos para a equipe do Basel O Basel se classificou como o segundo colocado do Grupo A com 12 pontos Encarando a equipe do Manchester City O City aqui passou como o primeiro colocado do Grupo F com 15 pontos É isso aí galera, e o Basel já saiu jogando e eu peço a todos, por favor Deixe seu like aqui no vídeo, para ajudar na divulgação para que os vídeos da UEFA Champions League Continuem firme e fortes aqui no canal É, o City aqui vem como um grande favorito Muitos falam que é a maior barbada que teve esse jogo Esse é o Basel, chegou até aqui, não foi à doa e vem atacando pela direita Do cruzamento na segunda trave Muito forte Insuf, dominou, tocou para Riveros Riveros espera a movimentação dos companheiros Fez um, dois, devolveu, vem trabalhando bem E a movimentação, cruzamento no meio, olha o gol Para fora É, o Basel, o Basel está chegando Jogando em casa, com a força da sua torcida Vem atrás do seu primeiro gol De Bruyne Segurou, tocou para Agüero Pode ser um belo lance E escapa bem aqui pela direita a Sabaleta Dominou, segurou, trouxe para o meio Pode ser agora Vem trabalhando bem o City, cruzamento na segunda trave Muito forte Vem O Basel, variando a jogada Atacando aqui pela direita E topa, se tocou errado De Bruyne Sempre ele armando a equipe inglesa Fica atrás para o Fernandinho Aí o Brasileiro tenta armar a equipe do City Agüero De Bruyne Segurou, perdeu Recupera por aqui o Belga Tentou a sequência Aperta a marcação E o Juizão para tudo e marca a falta É, falta e falta perigosa para o Manchester City City que na última UEFA Champions League chegou à semifinal E aí a Tio Rê bateu para o gol desvio E aí o Escanteio Escanteio aqui para a equipe do City Sanei na cobrança Olha a bola lá dentro Dividiu, olha o perigo de calcanhar incrível Salvou o goleirão Espalma para Escanteio Quem foi que deu esse calcanhar maroto aí? Ah, rapaz E aí a Tio Rê E sobra a categoria É, Escanteio novamente Sanei na cobrança Aumentação lá dentro da grande área Sobe por aqui e faz o corte Perdeu O difícil para o brasileiro Vem aqui pela esquerda O Basel com o Ribeiros Tem a movimentação Cruzamento lá dentro É dividida E por aqui bravo Tranquilo Para o goleirão Vai passando o tempo Instantes finais por aqui E final de primeiro tempo E é isso aí pessoal O Basel 0 O Manchester City Também 0 E é isso aí galera E o Manchester City Já estão jogando E vamos para o nosso Segundo tempo Segundo tempo de bola rolando Vamos ver aí como vai se comportar Para aqui as duas equipes Vem trabalhando por aqui O Manchester City Ter Stegen Le Bruyne Le Bruyne bateu para o gol Vai testar o goleirão Firme Agora aqui na defesa O Basel tenta acelerar Joga aqui pelo meio O City adianta a marcação Aperta Essa saída de bola Aí o lançamento lá na frente E altamente na cobertura Altamente pressionou Dividiu Tentou o corte Mas não consegue por aqui O argentino Insiste E corta a bola E aí a Tio Rei Manda para Sané O alemão acelera Tem a movimentação São companheiros Sané tocou Trabalhou Fez um dois Acelera por aqui O Manchester City Sané clareou Bateu para o gol Espalma por aqui Pode ser um belo lance De Bruyne tentou o giro Conseguiu Vai bater para o gol A dividida Opa Opa Pediu falta Olha o gol E por aqui o goleirão E final de partida Por aqui E é isso aí galera Basel Curta Curta Comente Participe E eu te vejo Nos próximos vídeos Canal Rio 18 aqui O melhor time É o seu E eu te vejo